Muito bem, então chegamos ao final dessa magnífica jornada. Dizem que o melhor fica para o fim, mas eu não sei não. Vamos tentar. Bom, depois dessa magnífica exposição do Max, eu sou outro parceiro, é a nova dupla caipira Max e Mui, então eu vou mostrar a minha parte. Se tiver muito comprido, eu corto um pouco, porque eu sei que todo mundo só pensa no almoço agora. Eu vou começar com a frase do sábio, não é nem o Shakespeare, nem o Balzac, é o sábio Joaquim Falcão, que escreveu em 2007 que o nosso século é mais e mais o século da imagem. Eu gosto dessa citação, o Joaquim fica contente. Eu fiz aqui uma reflexão sobre o que se passou aqui neste ambiente. Então, eu destaco algumas coisas. Primeiro, o Buti destacou muito a questão do conflito, suposto conflito, da palavra com a imagem, mas desse suposto conflito ele tirou conclusões magníficas. O Zé Garcens destacou o conflito entre a pessoa e o seu papel institucional, também gerando uma reflexão interessantíssima. O José Rodrigo Rodrigues chamou a atenção para a questão da interpretação que está presente em todos os momentos. O Celso lembrou que a gente não pode abrir mão da dogmática. E, entre outras coisas, e o Nelson Jobim, com a sua experiência política e com a sua malícia existencial, destacou o que é a realpolitik, como as coisas funcionam de verdade e os escaninhos da história. Muito bem. Para tentar refletir sobre essas coisas, eu procurei criar hoje de manhã um pequeno dicionário, apenas na letra A, que vai do areópago ao algoritmo, para refletir sobre alguns temas que nós tratamos aqui. E o primeiro deles, aqui eu invoco a sabedoria da Mari Lácia, é o areópago, porque nós estamos aqui, na verdade, confrontando dois areópagos. Um que fica em Brasília, que é um tribunal célebre pela honestidade e retidão no juízo, e não funciona assim, é um aberto mais, mas desempenha papel importante na política e em assuntos religiosos, não mais assuntos religiosos. E o outro que é esse nosso areópago aqui, que é uma assembleia de sábios, literatos, cientistas, e nós estamos vendo se é possível concatenar esses dois universos. O segundo verbete é amizade, porque a amizade é que eu vou invocar não mais a Mari Lácia, mas a Sônia, que nos recebe com essa amizade, essa benevolência, essa generosidade, essa influência. Mas a generosidade não é só o sentimento de simpatia, ele é também um apreço, solidariedade ou entendimento entre entidades, grupos, instituições e dentro das instituições. Então, dificilmente as instituições sobrevivem sem amizade, o que não quer dizer que não possa haver animosidade. A gente pensa em animosidade como neurastenia, mas a animosidade pode ser má vontade, mas ela é também a disposição, a determinação de obstáculo, perigo, saudácia, coragem, ousadia. E no Brasil nada é mais necessário do que isso, porque o nível de resistência à mudança que existe nas nossas instituições é inacreditável. Eu trabalhei em algumas posições públicas e vejam que precisa de uma nova cultura de mudança, porque você fazer um funcionário mudar o lado em que ele bate o carimbo na página é quase impossível. Em seguida vem a questão da alegria, porque não se faz um país sem alegria. Esse estado de júbilo, prazer, e que pode ser retratado nas imagens, mas que também está presente, que a festa, o divertimento, o folguedo, também nos unem aqui. E eu falo agora na alegoria, pra chegar na imagem, né? O que é a alegoria? Quer dizer, a alegoria é uma coisa que tem um âmbito muito grande, pode ser desde o carro alegórico, que desfila no Carnaval do Rio, e eu vou destacar o papel da Mangueira, que vai ter como figura de destaque a Marielle, e que, portanto, é uma bofetada no sistema vigente, governo, polícia no Rio de Janeiro, até as alegorias dos pensadores gregos, que vem desde os pré-socráticos e tal. Na verdade, eu estou chamando a atenção é para o modo de expressão ou interpretação, volto aqui, interpretação, no âmbito artístico e intelectual, que consiste em representar o quê? Pensamentos, ideias, qualidade de forma figurada, e que, às vezes, os elementos funcionam como disfarce dos elementos, como é o caso da caricatura, por exemplo. E eu vou pensando no mundo, nosso mundo, eu acho que a gente não pode pensar mais no nosso mundo sem a aceleração. Tudo se acelera, aumenta progressivamente a velocidade, e não só a velocidade, mas o nascimento das pessoas, se acelera os tempos de vida, se aceleram os conflitos, se aceleram os problemas, e aí a necessidade de agilidade, rapidez na execução. Então, nós vivemos, neste século, a passagem súbita de um regime lento ao regime mais elevado, não só nos motores de combustão interna, mas nos motores de combustão institucional e climática. Bom, o dicionário, desculpe, o descondicionário, as definições não são minhas, são do Weiss, tá? Eu só me apropriei provisoriamente. E aí, eu acho que nós tínhamos que dar um toque sobre o que aconteceu no G20. E no G20, que terminou ontem, é muito engraçado, tem algumas coincidências conosco. Um dos temas principais foi a reforma do sistema tributário, que eles botaram como uma das principais conclusões. E, muito importante, a questão climática e a questão dos fluxos migratórios e da igualdade de gênero. Então, são temas que estão no centro, hoje, dos problemas do mundo, que estão incomodando e, enfim, exigindo soluções da justiça, mas que enfrentam grave resistência. E o meio, comentando o G20, ele destaca uma coisa que é óbvia para todos nós, mas que está bem formulado. Que um populismo de direita é força em crescimento no mundo. E que uma das características principais é a marca de um nacionalismo descrente em acordos multilaterais. E não só isso. É um populismo de direita que investe contra valores tradicionais, que investe contra direitos humanos e que investe sobre uma opção de valores que nós prezamos. Então, Andir, nesse quadro, não é só no G20. Quer dizer, nós estamos aqui diante de um governo novo eleito. Deu-se a alternância do poder. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas, nesse quadro, nada mais importante do que uma justiça soberana e altaneira. E, nesse ponto, aqui, é muito importante estar entre nós quem vai conduzir o Supremo nos próximos dois anos porque o Supremo, mais uma vez, tem uma palavra importante a dizer na história. Aliás, em relação à história do Supremo, existem alguns livros. Você tem a lenda, você tem outras coisas, mas eu acho que falta um livrinho que diga o Supremo, esse desconhecido. E que você possa distribuir no ginásio, nas escolas, explicando... Porque, hoje em dia, eu fico indignado. Outro dia, no Jornal da Cultura, estava, não ao meu lado, mas contra mim, o Marco Antônio Vila, em que ele trata o Supremo hoje como a genie do Brasil. Então, eu acho inaceitável, inadmissível. Eu acho que a gente tem que mostrar, e não precisa ser um livrão, porque aí ninguém vai ler, mostrar quem é o Supremo, quem foram, como se surgiu a doutrina brasileira do Abens Corpus, quais foram os momentos que acharam que toga não é canhão, mas quais foram os momentos que se afrontou a ditadura militar, porque isso é parte importante da história do Brasil. Muito bem. Diante, então, do que eu dizia da aceleração, é necessário o algoritmo. E a gente fala em algoritmo, a maior parte das pessoas não sabe o que é algoritmo, sabe que é uma coisa mágica que acontece dentro do computador dos outros. Na verdade, o algoritmo é uma sequência de regras ou operações que permite solucionar a classe semelhante de problema. Então, onde você tem problemas parecidos, eu acho que o judiciário é um campo específico, você tem tipos de problemas, você pode ter uma sequência de regras para resolver. E, no fim, a última definição é um conjunto de regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Ou seja, a aceleração exige racionalização. Depois de algoritmo, porém, vem a peça mais importante que é o anfitrião. O nosso anfitrião, que é aquele que oferece paga as despesas de um jantar, uma festa, um banquete, mas também aquele a quem se homenagia. Tércio, muito obrigado. Eu sei que nós estamos todos com fome, se eles quiserem, eu paro por aqui, senão nós vamos avançar. O nosso anfitrião deu um show de bola aqui na abertura e chamou muito a minha atenção a questão que ele tratou da neutralização política. Quando ele diz que a chave da legitimidade democrática, a pedra angular é um conjunto de regras neutralizadoras da atividade. Imparcialidade, independência, mandato permanente e um poder que é hierárquico, institucionalmente. Todas essas regras são maravilhosas. O que faz o magistrado é a sua imparcialidade e independência e o poder judiciário. Tércio vai mais longe. Ele diz que neutralizar não é tornar genericamente indiferente. E aí eu pergunto se neutralidade é cegueira. Por que a justiça é apresentada como cega? É porque ela não pode tomar partido? É porque ela não quer enxergar a realidade? E aí eu diria, hoje no nosso mundo é impossível não olhar as imagens e é impossível não se influenciar pelas imagens. E aí eu diria, as imagens inventam o passado, inspiram o presente e intuem o futuro. Quando eu digo que intuem o futuro, é porque quando nós falamos em mudança climática, se você pegar a literatura de uns 20 anos para cá nos Estados Unidos, basicamente é uma literatura pós-apocalíptica que já trata o mundo depois do fim, depois da explosão nuclear, depois da explosão climática, depois que nós não conseguirmos segurar. E se você olhar, os ecologistas demonstram que esse ano nós esgotamos a nossa capacidade de conviver com as riquezas naturais sem passar por um déficit profundo. Então, a gente precisa pensar que não adianta também nós bancarmos a orquestra do Titanic. Enquanto o barco afunda, nós ficamos tocando violino. eu acho que são questões importantes, mas que a imagem pode nos dar uma chacoalhada. A questão da percepção do direito, tem um livro muito interessante do Amy Herman que diga que se você moldar a sua percepção, você muda a sua vida. Chama-se inteligência visual. E nesse livro, ele diz uma coisa que é óbvia, mas nem sempre a gente lembra, que a retina é parte do cérebro e não do olho. O nervo óptico é diretamente conectado no cérebro e o cérebro interpreta aquela imagem captada. E ela conta que sempre achou que o background dela, artístico, era muito útil na prática do direito, onde a necessidade de ser um observador objetivo é crítica. Ver claramente comunicar efetivamente não é uma ciência espacial, são atitudes, são dons necessários. E aí ela diz também que em anos de prática de direito e testemunhando a inconfiabilidade das testemunhas e a falibilidade dos relatos em primeira pessoa, mas foi só quando ela seguiu o seu coração de volta para o mundo da arte, começou a investigar ativamente os mistérios da percepção que tantas vezes nos derrota. Outra coisa, nós estamos falando do desastre climático no futuro, mas a gente tem que olhar um pouco para trás também, quer dizer, nós não somos estruturalmente diferentes do homem das cavernas que vivia 100 mil anos e nós estamos falando de um período muito curto de tempo. Tanto a fotografia como o direito moderno, codificado, tem apenas 200 anos. O código Napoleão é de 1804 e o Napoleão dizia que ele achava que era a única coisa dele que ia sobrar para o futuro era o código. A fotografia é de 1838 e como surgiu a fotografia parece uma coisa mágica, mas ela surgiu ao mesmo tempo. Na França, na Inglaterra e no Brasil com o francês que era Hercule Florhan, na hora que eles conseguiram fixar o sol de prata. Se você pegar uma bandeja de prata e deixar no sol, com o copo em cima, onde tem o copo, fica branco e o reto fica preto. Isso já se sabia desde a Idade Média. Desde a Idade Média, os alquimistas queriam fixar esse buraco branco na imagem. E só em 1838 isso foi conseguido em três lugares. Eu gosto de provocar os psicanalistas dizer que nós estamos na frente deles, porque a fotografia tem fixação desde 1838 e o sonho até hoje eles não conseguiram fixar, não tem porta USB na cabeça para gravar o sonho, que é o caminho real dos analistas. Direito em fotografia, eu concluo, não pertencem a mundos tão diversos como normalmente se imagina. Nós vivemos desde as cavernas imersos em regras e imagens, ou seja, isso dá 50 mil anos, muito além dos nossos 200. Conhecer e interpretar tanto a imagem como a regra continua sendo um desafio. E aí eu peguei alguns exemplos de imagens que pertencem ao patrimônio da nossa humanidade. E eu começo com a famosa gruta de Lascaux, que ela foi descoberta em 1940 e tem as imagens do Paleolítico. E são imagens lindas, tem animais, a figura humana é muito rara, é muito imprecisa. Agora, e aí, vou entrar aqui com detalhe picante, entra o desejo na cavela, ele está expresso lá. Na parte mais funda da cavela, num poço, tem a primeira figura etifálica, que é de um homem em ereção que não se sabe se está morto, já enfrentando um animal. que é de um animal. há uma diferença entre as figuras de Lascaux e as figuras brasileiras da Serra da Canastra, no Piauí. E eu ouvi... Oi? da Capivá. Desculpe, da Capivá. E eu ouvi essa distinção de um psicólogo e um guiano chamado Roberto Gambini, que tem um livro chamado O Espelho Índio. E eu nunca tinha pensado nisso, mas aí ele diz o seguinte, os nossos também colocavam os animais que eles representavam, como os europeus. Mas eles colocam figuras humanas que você não vê na Europa, ele não vê em Lascaux. Então, figuras humanas que representam a humanidade, você tem desde a guerra o sacrifício. Agora, o mais importante é que aparecem coletividades, pirâmides humanos, seres humanos ligados uns com os outros. Olha que linda e que provocativa de interpretação essa imagem de pessoas numa coletividade. Ou seja, segundo Gambini, e eu fiquei muito intrigado e impressionado com isso, enquanto o europeu estava olhando para o bicho, para o indivíduo, nós estamos olhando aqui para a coletividade. A vida comum, a alegria da vida em comum é própria do brasileiro. Bom, falar um pouquinho de ficção, eu vou falar o óbvio para todos, que nem o direito nem a fotografia revelam a verdade. A fotografia, quando nasce em 1938, já surge envolvendo ficção. Um dos inventores da fotografia foi o Pierre Bayard e ele tentou, tendo o governo francês, algum subsídio que tinham saído dados para o Niepce e para o Daguerre. E aí, como não deram nada para ele, ele fez um autorretrato como suicida e introduziu a ficção na fotografia. Ele escreveu, na época, pobre do senhor Bayard, não deram nada para ele, ele teve que se suicidar. Na Inglaterra, os príncipes adoravam a fotografia quando ela surgiu. Aqui no Brasil, Dom Pedro, que comprou a máquina, fotografava, comprava a fotografia, fez uma coleção incrível que está na Biblioteca Nacional. Aliás, essa coleção agora está acessível ao público através de um livro. É um livro, eu acabei fazendo a resenha para a revista 451 em que chama-se A História do Brasil e Sem Imagens, que ele pega desde o Império à queda do Imperador até os dias recentes. E, ao lado de cada fotografia, tem uma parte escrita por historiadores. E a outra que gostava de fotografia tinha um estúdio no seu castelo, era a Rainha Vitória. E os ingleses usavam a fotografia para construir a imagem da nação. Então, enquanto não havia ainda impressão de fotografia, eles faziam slides de vidro que projetavam nas escolas e que mostravam os ingleses e os castelos e mostravam os aborígenes, que eram os africanos, o Stanley na África, e, com isso, moldavam a ideia de um império superior. E a Rainha Vitória mandou o Roger Fenton, que é coisar o primeiro fotógrafo de guerra, para fotografar a Guerra da Criméia, em 1855. Os equipamentos não conseguiam ainda fotografar os soldados em ação. Então, o que ele achou que era bom era mostrar a devastação dos campos depois da batalha. E aí, o que ele fez? A imagem mais famosa dele chama-se O Vale da Sombra da Morte, que é o título que ele tirou do Salmo XXIII da Bíblia. Ele mandou catar balas de canhão que tinham sido recolhidas numa outra guerra anterior e espalhou naquele vale. E aí, o crítico, o Gary Badger, diz que isso é a prova de que uma boa metáfora pode frequentemente levar vantagem sobre um bom fato. E isso, todos nós, advogados e juízes, já sabemos. Vale nos tribunais. A primeira câmera, a Kodak, surgiu no ano da Lei Áurea, o 1888, com slogan, você aperta o botão, nós fazemos o resto. A única câmera que qualquer um pode usar sem instruções. e daí para frente ela se popularizou com um dos sociólogos, disse que é uma... Daí, design diante é uma arte de classe média, todo mundo tem as suas fotografias em casa. Mas se a gente observar as imagens que sobreviveram ao cataclismo e à destruição, nós podemos formular imagens sobre o que acontecia e principalmente sobre as proibições. Entender lascou, diz o Batalha, é descobrir as proibições. E a primeira delas é o respeito ao despojo dos mortos. Ele estudou um pouco a proibição do homicídio, que ele considera universal, mas ele disse que não existe uma prova clara disso naquela época, mas que é outro conjunto de interditos, em relação ao incesto, contato com mulheres nos períodos críticos, na gravidez e no nascimento dos filhos. Bom, a imagem, por outro lado, contemporaneamente, serviu muito para a quebra de tabus. Todas essas questões de gênero que a justiça tem de enfrentar vieram primeiro pela arte, pela fotografia. eu acho graça essa retrata, são duas crianças, uma é a Pat Smith e o outro é o Robert Mabletrop. Foram duas crianças que fizeram a primeira comunhão, chegaram para o Abril, em Nova York, nos anos 60, querendo ser artistas e tal, e viraram artistas famosos. Há um livro que eu recomendo a leitura da Pat Smith, que chama Só Garotos, em que ela conta como eles chegaram pobrinhos de Nova York e foram se desenvolvendo como artistas. O Mabletrop, que era um rapaz tímido, virou o fotógrafo que fez a revolução de gênero na fotografia. Ele passou a retratar homens, nus, misturando negros e brancos, o que nos Estados Unidos era considerado inadmissível. a polícia às vezes chegava na exposição e aprendia tudo e processava, ele foi processado, mas ele hoje é cultuado nos Estados Unidos como um herói americano da fotografia. O nosso Miguel Rio Branco também, ele tem uma linguagem que lembra o Francis Bacon, fotografou nos prostíbulos do Pelourinho e mostra um lado da realidade ao qual, normalmente, a gente não acessa. Larry Fink, Larry Fink fotografou a juventude dos anos 70, 70, de maneira totalmente livre. Larry Clark, a sua obra em determinado momento também foi censurada, foi proibida e havia fotógrafos importantes que fizeram um trabalho lindo com crianças despidas e hoje esse trabalho é inadmissível. Hoje, se você fotografar nos Estados Unidos sua filha de dois a nua no jardim e mandar no laboratório, o cara chama a polícia e eles te prendem. Então, desde o Lewis Carroll. A Dan Golding é outra que é hoje uma heroína americana. O dia que ela expôs no Metropolitan, parou em Nova York. Mas ela era uma marginal, ela dormia o dia inteiro, saia à noite, encontrava os amigos, fotografava com uma camerazinha com flash, o que os punks daquela época faziam. e ela, quando foi expor em 2012 no Brasil, foi censurada no Deixar-la Expor. Recente, não é? Mas é lindo o trabalho dela desse mundo dos punks. Mas a fotografia também foi muito importante como instrumento de luta e mudança política. Nos anos 50, logo depois da redemocratização, vitória dos aliados, fim do nazismo, organizou-se no MoMA em Nova York uma exposição organizada pelo Steichen, chamada The Family of Men. Então, eles queriam mostrar a humanidade como só composta de irmãos. Era tudo um desejo de paz, de sabedoria, mas isso durou pouco. A revista Aperture, que é a melhor revista e mais importante de fotografia nos Estados Unidos, tem vários números, um deles é esse Vision and Justice, em que ele mostra como a fotografia foi um instrumento do movimento negro americano. E o Frederick Douglass, que era um fotógrafo negro, ele diz, poetas, profetas e reformadores, todos são fazedores de imagens e a habilidade é o segredo da sua força e de sua realização. Eles veem o que deve ser pela reflexão do que é e isso nos ajuda a remover a contradição. Diz a revista, então, que no meio do movimento de direitos civis americanos e os movimentos de arte negra, a fotografia foi um meio perfeito de autorrepresentação. Quando o Obama foi candidato, também é um artigo aqui, como a fotografia definiu uma presidência transformadora, picturing Obama. Bom, aí as imagens trágicas que mudaram o rumo da história. o bebê morto na travessia para a Europa, o piloto jordaniano queimado pelo ISIS, a tortura em Abu Ghraib, o chefe de polícia matando um insurreto em Saigon e essa foto da criança queimada por Napalm. Foram fotos que meio ajudaram a acabar com a guerra do Vietnã. eu tinha uma imagem simbólica que eram uns personagens estranhos dançando num restaurante em Paris com guardanapos na cabeça, mas eu resolvi evitar a pornografia. E o capítulo final, eu estou quase terminando, chama-se Contra a Cegueira na Interpretação. E aí eu recorro ao mais tradicional dos fotógrafos, que é o Henri Castillo-Resson. Embora ele seja um tradicionalista, ele reconhece que no processo de ampliação da fotografia é essencial recriar os valores e a atmosfera da ocasião em que a foto foi feita. E diz ele até modificar a cópia a fim de colocá-la em concordância com as intenções do fotógrafo no momento em que tirou a foto. E conclui, considerando todas essas razões, entendemos porque o ato final de criação da fotografia tem lugar na Câmara Escura. Eu diria que, da mesma forma, o ato final de criação do direito, sua aplicação ao caso concreto se dá no gabinete do juiz ou nas câmaras dos tribunais, à luz das circunstâncias e dos valores da causa, tal como puderam ser reconstruídos. O laboratorista já não é o autor da foto, nem a viu sendo feita. O laboratorista trabalha só com o negativo e é o proteiro que, curiosamente, chama uma prova fotográfica, uma cópia, uma ampliação decorrente da sua intervenção, que representa a solução encontrada e que, muitas vezes, é a definitiva. Eu diria que algumas ampliações transitam em julgado. O julgador também não tem contato direto com os fatos. Seus negativos são as evidências, as provas jurídicas que ele tem que interpretar e avaliar para aplicar o direito de acordo com sua convicção e que, com a ficção do trânsito em julgado, vai se tornar a versão e solução definitiva. Fotografar, diz Henrique Artie Bourresson, é colocar na mesma linha de mira a cabeça, o olho e o coração. Julgar também, eu digo, para concluir. E o futuro? Indagado sobre o futuro, o fotógrafo Joaquim Schmidt disse, não tenho qualquer ideia sobre o futuro. Se você observar a história das previsões no século XX, virar que é uma história de fracasso, para a qual eu não quero contribuir. E o Fernando Pessoa, a última frase que ele escreveu no hospital em inglês foi essa, I know not what tomorrow will bring. Eu não sei o que amanhã vai trazer. Isso foi em 35, ele tinha 47 anos.